Porque a dúvida que vocês possam ter, talvez seja dos irmãos que irão assistir, né? Depois. E aí eu queria ver com vocês o que ficou não esclarecido da aula passada Porque aí eu reformo o ponto e a gente dá continuidade Qual que foi o ponto assim, o que não ficou muito claro E aí a gente parte desse ponto, tenta acrescentar alguma coisa ou explicar de outra forma E dá continuidade. E aproveito porque hoje é a última aula de Gênesis, tá? Nas outras aulas, sim. É a terceira aula hoje Nós estamos falando de Gênesis e aí só vamos ter mais quatro Então é uma aula para falar de Êxodo, uma aula para falar de Levítico, uma aula para falar de Números E outra para fazer uma revisão e avaliação Então um pouco corrido E vai ser um pouco superficial porque a proposta do curso é o seguinte Vocês pegaram o material na mão, apostila, leiam Aí vocês vão ver lá, tem 40, 50 páginas, 60, 70 páginas Por exemplo, da matéria Nós temos sete aulas, então eu tenho que ler dez páginas por semana Então vocês façam esse cálculo aí, tá bom? Pegou o material na mão lá, já olha quantas páginas tem a matéria Divide pelas aulas que vai ter Então geralmente são sete aulas Então vocês mesmo vão por semana lendo Ainda que eu não esteja abordando aquilo lá, mas leiam Para que vocês possam ler o conteúdo todo didático E aí eu venho só acrescentando, explorando um pouco mais Vocês tragam aquilo que vocês leram na semana para a classe de dúvida E aí a gente vai construindo a aula nessa interação de todo mundo A aula fica muito mais rica assim do que vocês só esperarem em mim Que eu venho, traga tudo pronto, fale e tal Então estudem vocês, essa é a proposta Estudem, vocês têm aí os outros seis dias na semana A gente se reúne só um dia na semana E vocês têm seis Para não ficar muito pesado, estudem cinco, descanse um E aí o outro a gente reúne aqui, tá bom? Essa é a proposta do curso Para que seja mais enriquecedora a aula E aí quem que vai começar? Qual que foi o ponto? O que não ficou? Para mim, é mais a parte de filho de Deus Do homem, do Deus Como? Em que sentido? É aquela parte lá, sete Que fala a respeito de filho do homem Filho do anjo O capítulo seis, não é? O capítulo seis, tá bom Eu falei de duas opiniões que se tem a respeito do texto A primeira opinião O termo filho de Deus e filho dos homens Que está lá, se vocês quiserem abrir aí Em Gênesis capítulo seis E a gente retomou o texto, né? Para que a gente possa então ver Quais são as duas opiniões, tá bom? Então a primeira opinião Não é nem primeira, mas vou começar por ela Não tem ordem de opiniões aí, né? Alguns comentaristas da Bíblia Alguns estudiosos Eles pensam Que o termo Que aparece aqui em Gênesis capítulo seis Aqui nos versos A partir do verso de número um mesmo Deixa eu ler aqui na íntegra, né? Com calma Para que a gente possa acompanhar E entender aqui um pouco melhor E aconteceu que como os homens Começaram a multiplicar-se sobre a face da terra E lhe nasceram filhas Viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens Eram formosas E tomaram para si mulheres De todas as que escolheram Então disse o Senhor Não contenderá o meu espírito Para sempre com o homem Porque ele também é carne Porém os seus dias serão 120 anos Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois Quando os filhos de Deus Entraram as filhas dos homens E delas geraram filhos Esses eram os valentes Que houve na antiguidade Os varões de fama Vocês chegaram a assistir Aqueles vídeos que eu mandei para vocês Os links lá Não assistiu Sim Não assistiu Até porque um estava explicando uma coisa E outra outra É, são as duas opções Ou o outro dos anos Exato São as duas opiniões Então vamos lá Essa expressão Filhos de Deus E filhos dos homens No entendimento de alguns É o seguinte Os filhos de Deus aqui Seriam os descendentes de sete Que foi o terceiro filho Ou pelo menos é o que aparece aqui O Abel Caim Então Caim mata o Abel Caim foge para uma terra E nasce na sequência Um homem chamado sete Esse homem Ele é piedoso Ele é fiel a Deus Ele serve a Deus Então no entendimento de alguns Esses filhos de Deus Seriam os descendentes de sete E os filhos dos homens Ou as filhas dos homens Tanto faz São os descendentes de Caim Essa linhagem perversa Corrupta Então esse aqui é um pensamento Do termo Filhos de Deus E filhos dos homens Tranquilo Outros entendem Que os filhos de Deus Seriam os anjos Tá Por quê? Porque de fato Em algumas outras passagens Da Bíblia Os anjos são chamados De filhos de Deus Né Como também o termo aqui Benai Lohim Né Os Benai Lohim Os filhos de Deus Eles têm como sendo De fato Seres angelicais Mas não são os anjos em si Né E sim aqueles anjos Que caíram Que se rebelaram Que aí sim eles Né Com toda a sua perversão Eles teriam tomado Forma humana Que isso não é De todo assim Estranho na Bíblia Anjos Se tornarem Humanos Né Tanto anjos de Deus Quanto demônios A gente vê essas possibilidades Isso não é uma regra A gente percebe Que não é algo impossível Tá E eu estou falando Segundo o entendimento Dessas pessoas Então eles vão pegar Isso que eu estou Abonendo para vocês Eu não estou nem concordando Com uma e nem com outra Eu estou expondo aqui O pensamento Tá certo De duas linhas De interpretação Então esses anjos caídos Teriam tido Relações Com essas mulheres E teriam nascido Esses gigantes Esses homens De alta estatura mesmo Três metros E pouco Quatro metros E tal Que isso também Não é estranho A gente mede lá O Golias Que enfrentou Davi Ou Davi Que enfrentou Golias A gente vê lá Que ele tinha uns Três metros e cinco Mais ou menos Então olha só Então havia gigantes Que eram os Os anaquins Os filhos de Anak E os nefilins aqui Quer dizer justamente isso Homens gigantes Homens Que eram Soberbos Homens arrogantes Homens violentos E aí essa sociedade Constituída Por esse pessoal Aqui Violento Perverso Foi onde Deus disse Olha O coração desses homens Está cheio de violência Vou acabar com tudo isso Vou trazer o dilúvio Então esses eram os pontos Que a gente tinha Acrescentou alguma coisa Você vai ver se ficou Da mesma coisa Sim mesmo Não tem mais nenhuma dúvida Sobre Porque a dúvida só era essa Então dos termos Filhos de Deus Filhos dos homens Sim Tu Varon Tinha falado alguma coisa Era sobre isso Também Também Então a dúvida era essa Foi-se a nada Mesmo Que bom Não Mais ou menos Eu sou muito expressiva Então sim ou não amada Ficou alguma coisa assim Ah sim Agora sim A gente Que decide O que acreditar Então Porque olha só É possível sim Vocês vão Perceber amados Que algumas passagens Da Bíblia Alguns assuntos Da Bíblia Dá margem Para duas opiniões Alguns Tá certo Poucos Não são muitos Não é a Bíblia toda E não são doutrinas fundamentais Aí também não A gente está falando aqui De um fato histórico De um acontecimento Inclusive Nossa Milhares e milhares De anos atrás Que crendo nisso Ou não crendo nisso Ou seja Em uma ou em outra opinião Isso não vai mudar em nada A nossa vida com Deus Isso não vai alterar em nada A nossa salvação A nossa eternidade Então a gente precisa Se preocupar de fato Com aquilo Que é essencial Para a nossa vida Doutrina bíblica E a gente precisa Opa Embora tenha outra opinião Mas será que ela mesmo É a correta Aí eu vou dar minha posição Vou pegar texto do Bíblia E falar Olha Eu não acredito Que deva ser assim Por isso Por isso E por isso Agora vai ter pontos aqui Que eu vou falar Irmão Mas qual é a tua posição André Eu vou evitar Porque tem possibilidades Tem trechos da Bíblia Mesmo que É um pouco complicado Mas que não é doutrina básica Assim para a salvação Essencial Periférica A gente não vai ficar brigando Com uma coisa que é periférica Existem pontos Quando a gente está estudando Professor Que a gente vai conseguir Formar a opinião Só depois Isso Você vai juntar Antropologia Você vai juntar Teologia E demoniologia Isso Aí você vai conseguir Formar a sua opinião Você não vai ter uma opinião agora Mas na construção dos cursos Você vai ter conclusões melhores O que o Anderson está falando É muito importante Porque nós estamos amados Nós tivemos duas aulas de teologia Duas aulas No início de uma matéria São 25 matérias Nós teremos 3 anos Para estudar Então O conhecimento Ele é construído A compreensão É paulatinamente É devagar Então não se apavore Não se preocupe Não perca sono Estude mais um pouco Leia mais um pouco Ore Calma E nem é que Nesse curso De 3 anos Nós vamos aprender tudo Não é Eu fiz em 2001 Meu curso De teologia Eu estou aprendendo Muitas coisas ainda Então Eu fui aprender E fui tirar conclusões Depois de muito tempo Depois que eu concluí O curso Com os meus estudos Ouvindo Muitos outros Ensinadores Então calma Não se apavore Estude um pouco mais Não compreendeu? Pergunte Não compreendeu? Acabou a matéria? Corra atrás de você Que é interessado Em saber mais Ainda não deu? Participe de palestras De outros estudos Ouça outras pessoas Quem sabe a forma Que eu trouxe Não esclareceu Mas outro falando E ele trouxe um ponto lá Que foi justamente A pecinha que faltava Do quebra-cabeça Para você entender tudo Entendeu, amado? Então calma Vamos caminhar O aprendizado é assim É fantástico O aprendizado Ele Ele É como tudo na vida É um processo lento Tudo na vida É que essa geração Que nós vivemos Acha que tudo É agora Imediato Eu chamo de geração miojo Né? Geração micro-onda Então isso vai Na relação do casamento Isso vai no ministério Isso vai no aprendizado Isso vai em tudo E não é A vida é constituída De processos Processos longos Né? Processo é lento E tal Então vamos lá Falando de Gênesis Eu decidi Fazer um resumo Porque não vai ter como Eu vir naquela toada Que eu estava Né? Comentar um capítulo Outro capítulo São cinquenta capítulos Então não tinha como Eu falei Nossa e agora? Comecei tentando Explicar o máximo possível E tal Mas blocos Pelo menos os blocos De pensamento Não dá Nós temos cinquenta capítulos Então eu decidi Fazer um resumo Na verdade O livro de Apocalipse Dá pra gente dividir em dois Gênesis Gênesis Quando eu falo Apocalipse Leia o contrário É Gênesis É que eu estou na cabeça A matéria de quarta Que eu tenho que finalizar Que é Apocalipse Capologia Obrigado Quando falhar o negócio Vocês não corrijam O livro de Gênesis Então o livro de Gênesis Dá pra gente dividir De Apocalipse não dá mesmo De Gênesis dá pra gente Dividir em duas partes Que é do capítulo 1 A capítulo 11 Se vocês quiserem escrever Inclusive pra anotar O capítulo 1 ao capítulo 11 Nós dividimos De que forma? Que vai estar abordado Nesses capítulos O tema O mundo e o seu criador Então no capítulo 1 ao capítulo 11 Vai trazer o relato A respeito do mundo Da existência Da criação Existência do homem Criação do homem Criação de todas as coisas E o seu criador O livro de Gênesis Vai trazer doutrinas Que ao longo da Bíblia Mais pra frente Elas vão sendo tratadas Como criação Pecado Redenção Santidade Caráter de Deus Ou seja Uma série de doutrinas Que em Gênesis É apresentada Elas vão sendo tratadas Ao longo da Bíblia Ao longo dos séculos Da história Até chegar Ao Novo Testamento Por isso que é importante Nós estamos entendendo Todo esse processo Inicial Da história Da raça humana Porque ali A gente entende Que quem criou O mundo Foi Deus Não é fruto do acaso Não é um Big Bang Não é uma macroevolução Houve um ser inteligente Que cria Todas as coisas E com uma finalidade Nós chamamos isso De teleologia Ou seja Tudo que existe Existe um porquê Um objetivo Uma finalidade Nada foi criado Por um acaso Foi criado Por um ser inteligente Que é Deus Que imprimiu Inclusive O seu caráter Os seus atributos Na criação E principalmente O ser humano Que é a sua imagem E a sua semelhança Esse ser humano É distinto De todos De todos E tudo aquilo Que tem na criação Esse ser humano Que vivia diante de Deus Em santidade Mas o pecado Fez com que Ele rompesse com Deus Mas Deus É um ser santo E aí Deus então Foi em busca Do homem Deus Ele Aí a gente vê O que é o resto da Bíblia? É a história de Deus Reslatando o homem Simples assim Em Gênesis Mostra que o homem Rompeu com Deus E aí passa então Essa saga Onde Deus vai Buscando o homem Ao longo da história De muitas maneiras E a gente vai estudar então Esses anos Aí pra frente Esses três anos pra frente A respeito dessa história Que é fascinante Que é um negócio assim Interessante Que diz respeito a nós A nós cristãos Principalmente Pra nós entendermos Quem somos nós Quem é Deus E quem somos nós Essa peça Diante dessa criação de Deus Esse projeto de Deus O caráter de Deus Então a gente vê O mundo E o seu criador Então o mundo Inclusive Que foi Destruído Pelo dilúvio A partir do capítulo A gente vê Sete Oito Nove Mais ou menos De dez Me parece também Aí onde Noé Começa de novo Onde Deus Começa através de Noé Sua família A humanidade novamente Então a gente Divide do capítulo Um ao capítulo onze E a gente percebe Amados Como de um homem Ou seja Do Adão lá O casal Como de um homem Passou pra uma família Da família Pra toda uma população Da raça humana Até então Como o pecado Foi se alastrando A ponto de toda a corrupção De todo ser humano Está corrompido O pecado Ele afetou Toda a raça humana Romanos capítulo cinco Verso doze Inclusive está escrito Algo mais ou menos Nessa linha Romanos cinco e doze Vai dizer o seguinte Que o pecado Entrou pelo homem E a morte veio Com essa entrada Do pecado E aí todos Pecaram né Todos morreram Porque o pecado Por um homem entrou E por ele Ele se alastrou A toda a raça humana Quando a gente vê Em Gênesis cinco Por exemplo A genealogia Lá do Adão Inclusive que eu trouxe pra vocês Pra falar Olha Deus criou o Adão Macho e fêmea E tal Nossa Que que é isso Irmãos Tudo aquilo que a gente ouve Que é novo Choca E fala Nossa Mas E eu espero Que vocês Fiquem chocados Aqui E muitas vezes Né Espero Porque só ouvir Aquilo que já sabia Que vantagem tem Né Só continuar Ouvindo aquilo Que pra você Já é aquilo mesmo Que vantagem tem Então a gente vai ser Confrontado Inclusive pela palavra A gente vai ter que Desconstruir Algumas coisas Eu acho que eu falei Pra vocês Que nós vamos ter que Aprender Desaprender Pra aprender Lembra Que o que nós pensamos Muitas vezes Não são os pensamentos Corretos O que nós pensamos De Deus Não é o que Deus Pensa dele mesmo O que nós pensamos De Deus É a projeção Que nós fazemos De Deus Pelo fato Pelo fato De a religião Ter nos transmitido Os nossos pais Ter nos transmitido A respeito de Deus A cultura Transmitir A respeito de Deus Mas a pergunta é Será que de fato É isso mesmo Né E o questionamento Pra muitos É ruim Porque muitos São acomodados Eles preferem Ficar cômodos Confortáveis Né No seu estado De pensamento Porque a mudança Exige auto-humilhação E aí é por isso Que muitas vezes A gente sente dificuldade Até mesmo pastores Obreiros Crentes mais antigos E de pessoas Que entram Na sala de aula Existem Existem outros motivos Mas estou falando Desse motivo De que Não Isso aqui Está muito estranho Está me confrontando muito Então as pessoas Às vezes Preferem Ficar no seu erro No seu comodismo Do que ser confrontado E desconstruir Então mostram já A intenção do coração Que a humildade Passou longe Então Então dentro aí Desse capítulo 1 Capítulo 11 Nós temos pelo menos Três exemplos Que quebram Esse paradigma Da corrupção humana Que Abel É o piedoso lá É aquele que Deus Ele Ele recebe Então A sua adoração Por que que Deus recebe A oferta De Abel O que eu fiz agora Foi uma pergunta Vamos para o texto Que é melhor ainda A gente vai descobrindo Lendo a gente descobre Gênesis Gênesis Sei não Vamos ver aqui Capítulo Qual é o capítulo Não é lá atrás Capítulo 4 4 isso Capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Gênesis Isso É isso Como que alguém pode errar assim Apocalipse Está falando do primeiro livro Capítulo 4 Verso 1 E aconteceu Adão a Eva Sua mulher E ela concebeu E teve a Caim E disse Alcancei do Senhor Um varão E teve mais O seu irmão Abel E Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador da terra E aconteceu ao cabo de dias Que Caim trouxe do futuro Desculpa Do fruto da terra Uma oferta O que vocês Já podem aqui Tirar aqui Como uma Uma observação muito boa Vocês percebem que assim Ó O homem teve relação com a mulher Eles tiveram um filho Aí teve relação Teve outro filho E aí daqui a pouco Eles já trouxeram A oferta do Senhor Mas calma aí Está falando de um versículo Depois do outro Os cabras já nasceram Nasceram o outro E já são adultos Percebam amados Que muitas vezes Um versículo Para o outro Tem tempo Qual é o tempo? Quem sabe? Como que dá para a gente saber aqui? Os caras já eram adultos Então de um versículo Para o outro Pode ser 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos 100 anos Quem sabe? Perceba como Às vezes Não é tão simples assim A leitura da Bíblia Quando a gente vai lendo ela corrida Que a gente chama Aquela leitura corrida Ah, vou pegar aqui Vou ler a Bíblia em um ano Tá, lê Tranquilo Mas a leitura É muito superficial Para nós Entendermos De fato Inclusive A gente vai ver Não só aqui A gente vai ver Em outras passagens bíblicas E aí vai ser Muito importante Saber de fato Quanto tempo tem De um versículo para o outro Porque aí vai trazer As informações Se não soubermos Para nós Fica um negócio muito vago Aqui nem tanto Que não é o caso Não tem nem tempo Também para isso Mas só para Já trazer essa observação Para vocês Para vocês assim Sempre observarem Que nossa Calma aí Teve aqui o filho Mas aqui ele já é um adulto Já está trabalhando E tal Só para a gente perceber Que a leitura Superficial Ela não é suficiente E o verso 4 Não é isso? Abel também trouxe Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor Para Abel E para a sua oferta Mas para Caim Para a sua oferta Não atentou E irou-se Caim Fortemente E descaiu-lhe O seu semblante E o Senhor disse a Caim Por que te iraste? Por que descaiu O teu semblante? Se bem fizeres Não haverá assentação Para ti E se não fizeres bem O pecado já está à porta Já está à porta E para ti será o seu desejo E sobre ele dominarás Olha que coisa interessante Muito interessante aqui O que eu observo Que Deus Ele não aceitou Melhor Ele aceitou A oferta de Abel Porque ele aceitou o Abel Está certo? Está escrito Aceitou Abel E sua oferta Rejeitou Caim E sua oferta Não tinha como Deus Aceitar Abel Ou desculpa Não aceitar Abel E aceitar a sua oferta Não tinha como Deus Aceitar Ou não aceitar Caim E aceitar a sua oferta Porque Deus Não aceita Nada de ninguém Se primeiro ou não aceita Nada do que eu faça Amado Já pegando aqui E aplicando na nossa vida Porque ficar só na teoria Acho que É muito ruim Nada que eu faça Para Deus Se a motivação Não estiver correta Se não for fruto De uma regeneração Se não for Alicensado Em Cristo Se não for como Gratidão Amor E sinceridade Eu posso até fazer O bem Posso fazer o que é bom Posso até tentar Fazer algo Que remete Aquilo que é amor Mas se de fato Não tiver amor Eu posso fazer o que for E a gente já vai Para o famoso Capítulo de 1 Coríntios Capítulo 13 Que se eu ainda falasse A língua dos anjos E dos homens Ainda que se tivesse Tal sabedoria Tal ciência Ainda que Desse o meu corpo Para ser Queimado Como mártire Na obra missionária Olha só De nada isso adiantaria Se não fosse Baseado no amor Olha que coisa interessante Paulo ele escreve O capítulo 13 Entre o capítulo 12 E o capítulo 14 É óbvio Mas não é isso Que eu quero colocar Lógico É 12, 13, 14 Mas não é isso É que o 12 Ele vai falar Sobre os dons espirituais No 14 Ele vai falar Sobre o culto E a liturgia Então ele Colocou o capítulo 12 No meio Para falar Olha ainda Que de fato Toda Porque a igreja de Corinto Era a igreja Onde se manifestava Com maior intensidade A igreja do Novo Testamento De todas as igrejas Que a gente tem relato No caso Através de Paulo É a igreja Onde mais o Espírito Santo Manifestava os seus dons Não havia outra igreja Com tantos dons manifestos Lá era profecia Língua estranha Variedade de língua Dom da ciência Dom da sabedoria Dom da fé Dons de curar Dons de maravilha Era um negócio fantástico O culto lá Era chamado Pentecostal Era o culto Pentecostal Mas é a igreja Mais carnal Que nós temos No Novo Testamento Gente mais Meninos em Cristo Que poderia haver No Novo Testamento Quando eu leio O capítulo 1 de Corinto Já começa o capítulo 1 Verso 10 Paulo dizendo Olha Veio aí Alguns da família De Coro E me falar Que vocês andam Em briga Em dissensão Capítulo 2 Paulo continua Dizendo Não vocês Tem divisão Na igreja Eu sou de Paulo Eu sou de Pedro Eu sou de Cristo Eu sou de Apolo Quem é Apolo? Quem é Paulo? Se não serve Por quem Cristo opera Eu planto O Apolo rega É Deus que dá o crescimento Capítulo 3 Ele fala Fala Vocês são meninos em Cristo Não posso falar com vocês Como gente espiritual Vocês são carnais Porque havendo entre vós E sensão Toda essa divisão Vocês não são carnais E andais Segundo os homens Capítulo 4 Ele também dá outra Sabugada Capítulo 5 Ele vai falar Olha Não há nem entre os pagãos Nem entre os pecadores Escândalo tal Pecado tal Como há em vocês Que quem é que tem a relação Com a sua própria mãe Está lá escrito Não estou inventando nada E vocês nem disciplinam tal Olha mais Capítulo 6 Tinha gente Que não tinha nem se convertido E tinha ainda assim Um jeitão homossexual Está lá no capítulo Olha só Como a gente vai estudando E lendo Nossa Nunca vi isso Se fala isso Sem citar De onde você está falando Estou falando da igreja No novo testamento A igreja de Corinto Onde o fogo caía O poder caía Língua estranha Para todo lado Profecia E não sei o que Então Olha aí A minha igreja E o que a gente Tira disso Dom espiritual Não quer dizer nada Não quer dizer nada Nós estamos num país Em um movimento Que nós chamamos De pentecostal Onde dá muito valor Para o carisma E despreza o caráter É um perigo isso Então o homem de Deus É conhecido por quê? Por ser um bom pai de família? Por ser uma pessoa de caráter? Um bom vizinho? Um bom pai? Um bom esposo? Um bom cidadão? Um bom funcionário? Um bom patrão? Não Ele é conhecido Porque ele é ungido O fogo cai É usado Dentro da igreja E a conduta fora Que é o desafio Então a gente precisa Ver esses nossos critérios E eu não estou dizendo Para desprezar As outras coisas Mas o que a Bíblia coloca Como sendo Um termômetro De espiritualidade É chamado Fruto Do Espírito Que está em Galatas Capítulo 5 Verso de número 22 Amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E temperança Aqui está o caráter De Cristo Impregnado No homem E numa mulher de Deus Aí a gente avalia Opa Salvo Espiritualíssimo Crente Parece com Jesus Depois a gente vai retomar esses pontos aí Porque eu sei que A gente vai ser confrontado Porque nós somos pentecostais Eu estava falando do que? Do capítulo 6 De primeiros coríntios Então lá Só para trazer a capivara toda Dos irmãos lá Então capítulo 6 Os irmãos processavam o outro No tribunal Porque Vendeu uma Brasília Em 1960 E deu um cheque Escatológico Breve voltará Conhece Cheque escatológico Então Olha só Estou falando da igreja Estou falando dos membros lá Amor Então Tinha toda essa confusão lá E Paulo dizendo Não Vocês não devem fazer isso Vocês não devem levar A irmã para o tribunal Sofre o dano Perdoa E tal E aí por isso que ele chega No capítulo 12 Aqueles dons todos No capítulo 13 Ele fala Olha Tem que amar Porque profecia cessa Língua estranha Acaba Só o amor permanece O amor é o crivo O amor é a marca De um homem De uma mulher de Deus De um salvo Quem ama é de Deus O João vai falar Na sua primeira epístola Quem ama é de Deus Quem não ama é do diabo Quem ama viu a Deus Quem não ama não viu a Deus Quem ama está na luz Quem não ama está em trevas Como que alguém tem Bens nesse mundo Vendo o sermão necessitado Serra no coração Filhinhos Não amemos somente de palavra Mas por obra E é verdade Então A gente percebe Que o Novo Testamento Toda a Bíblia aliás Mas o Novo Testamento É enfático Para falar de fato O que é a regeneração E o que o Evangelho faz Que é resgatar A proposta do Evangelho É resgatar esse homem Que se perdeu Ou está se perdendo No nosso estudo aqui No Gênesis Está se perdendo E aí o Abel Dê essa volta toda Para voltar no Abel Que o Abel vai Ele oferece a Deus Na oferta E Deus recebe-o Porque recebe-o Também recebe a sua oferta E eu tenho que ir sempre Com o Novo Testamento A mais Quando a gente estuda O Antigo Testamento A gente fica nele E a gente comete Erros gravíssimos Está certo? O Antigo Testamento Para nós São lições históricas Que só são colocadas Em prática Num comportamento Se o Novo Testamento Confirma Senão a gente cai No erro da judaização Da igreja Que a gente está vendo Hoje em dia Então Israel Nossa Por causa de coisa Lá tem Pedagógica As leis de Deus E tudo mais Mas o Novo Testamento Que é um parâmetro Para a nossa fé Comportamento Conduta Aí a gente precisa Sempre fazer Esse link Senão a gente sempre Fica aí Num negócio estranho Querendo voltar A uma religião Que é a religião judaica Que teve o seu propósito Lá Caducou Ficou caduco o trem A Bíblia diz isso No Novo Testamento A gente chega lá também Então fazendo o link Capítulo 5 De Mateus Versos 23 e 24 23 e 24 Mateus Se fores ofereceres Alguma oferta ao Senhor E aí te lembrar Que teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa lá tua oferta Vai reconciliar-te Com teu irmão Depois volta e oferece Não é? 5, 23 e 24 Mateus 5, 23 e 24 Então olha só Deus não recebe Nada de ninguém Se não receber Este alguém A Bíblia diz Deus rejeita Caim E sua oferta Então Deus não ia aceitar Nada De Caim Porque não o aceitou Amado Está certo? Porque Deus nem quer A oferta de ninguém O que Deus quer É esse alguém O que a gente pode dar a Deus Amado Que eu não entendo Nada O que Deus pede Provérbios 20 e 26 Se não me falem Olha Ou é 20 e 26 Ou é 26 e 20 Se não der alguma coisa Inverte Toda vez que eu falo alguma coisa E não der Inverte Mas acho que é 20 e 26 Filho Dá-me o teu coração É isso Que o Senhor pede Dá-me o teu coração Porque Deus quer o coração Ou seja A vida íntegra A honestidade Que nós somos de fato Não aquilo que nós aparentamos ser Então Abel é uma exceção Enoque é outra exceção Que a Bíblia diz Que Enoque andou com Deus Tanto é que foi trasladado Foi levado Então ele andou com Deus O Enoque Nessa geração corrupta Teve Abel Teve Enoque E teve o próprio Noé Esse Noé Que foi o único Junto com mais Sete pessoas Oito Negocinho agora Fugiu da mente A sua família 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 toda Acho que são oito Total Ele Ele Foi salvo Então Isso já vai representando O que Deus Faria através de Cristo Ou seja Deus traria Condenação E punição A juízo Ao mundo todo Mas salvaria aqueles Que crescem na sua palavra Noé Ele pregou 120 anos Pregando Deus vai mandar o dilúvio Deus vai mandar o dilúvio Deus vai julgar Essa geração corrupta Se arrependam Noé Lá em Pedro Pedro vai dizendo Que o Espírito de Cristo Estava em Noé Avisando a respeito Do Evangelho Então Noé pregando o Evangelho Jesus Não usava Jesus Estou colocando aqui Mas Deus Ele vai trazer o dilúvio E construir a arca E a salvação estava na arca Essa arca representa Cristo Que todo aquele Que estivesse em Cristo Não ia sofrer então A punição O juízo de Deus Porque não estaria mais Em pecado Diga meu amado Provérbios 23 e 26 Isso É 23 e 26 Exato E toda vez que eu falo Busque na Bíblia De vez em quando eu acerto Muitas vezes eu erro E eu não estou nem aí Eu também É assim mesmo Não dá para guardar tudo não Muita coisa Muita coisa Não existe na Bíblia o provérbio Existe Quando saiu aquela história De Pokémon Os irmãos falavam Não Pokémon é fácil achar Difícil achar Filemón É ou não é? Nossa Tem gente que nem Não deixa para lá Existe na Bíblia Filemón Então vamos lá Voltar aqui Amados Noé Dentro Dessa geração Abel Enoque Noé Então foram pessoas Que eles se destacaram Nesse sentido Onde todo mundo Vivia essa vida corrupta E a maioria Vivia essa vida corrupta Mas Deus sempre Reservou Sempre teve esse Remanescente Essas pessoas Que eram fiéis a Deus Isso em toda a história Da humanidade Inclusive hoje Deus sempre tem O seu povo Sempre minoria Toda a história Sempre minoria Amados Nunca foi a maioria Em toda a história Nunca será a maioria Sempre a minoria Nós temos 47 milhões Aproximadamente De evangélicos no Brasil Sabia mais É muita gente Não é? A pergunta é Quantos desses De fato são? Regenerados Nascidos Novos Discípulos E discípulas Em Cristo Eu acredito Que são bem poucos Lógico que eu não vou arriscar Jamais Obrigado Eu não vou arriscar Jamais Colocar número Isso não tem condição Mas olha Pelo cenário Que a gente vive Pelas experiências Que eu tenho Em 20 anos De convivência No meio gospel No arraial Dos santos No movimento evangélico Olha que tem Bastante gente Que não sabe Nada de evangelho E eu não estou falando De não saber Bíblia em si Eu estou falando De experiência De regeneração Gente que de fato É arrependida Eu não estou falando De gente que nunca erra Que nunca peca Eu estou falando De gente que é sincera Gente que mesmo errando Pecando Não desiste de Deus Porque até o O pecador Quando peca O arrependido Quando peca O homem e a mulher De Deus Quando peca São exemplos Do próprio pecado Porque a questão Não é pecar ou não pecar Porque é inevitável Aqui alguns pecados São mais escandalosos E outros menos Uns pecados afetam mais Os outros E outros menos Uns pecados Tem mais consequências E outros menos Porque quando a gente Estuda o caráter de Deus Pecado é pecado Diante de Deus Não tem diferença Alguma O que vai ter São as consequências Desses pecados Aí que vai ter consequências Mas diante de Deus Uma mentira Você acha que é mais grave Do que Uma cobiça? Você acha que um adultério É mais grave Diante de Deus É mais grave Do que Uma inveja? Diante de Deus Não Deus é santo Pecado é pecado Agora as consequências Serão diferentes As consequências É o que vai Diferir de pecado Para pecado Mas pecado é pecado Não existe pecadão Pecadinho Nem pecado Também não existirá Inferno 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 Não Condenaçãozinhas Não Então assim Pecado é pecado Diante de Deus Que é santo E a gente vai ver Que Deus Ele é santo Três vezes santo Então do capítulo Um ao onze A gente divide o mundo E seu criador Do capítulo doze Ao cinquenta Nós dividimos então A fé E os seus heróis Então até o capítulo dez Dez era a torre de Babel Me falha a memória Onde Deus inclusive Deu uma ordem Para todo mundo multiplicar Frutificar Encher a terra E os homens fizeram o contrário Então vamos edificar Aqui uma torre para nós Então olha só A desobediência de novo E a gente está falando Depois do dilúvio Deus já tinha trazido O juízo Saiu um noézinho lá Para a família Agora vai ser tudo Uma maravilha Planta uma vinha Cole a vinha Faz um vinho Enche a cara Se embreaga Aquela bagaceira toda Que o filho vê o pai nu Aí amaldiçoado Que é o cã E vira aquela bagaceira É um negócio Tudo de novo Aí capítulo 10 Então Esses homens aí Que veio de Noé Sem cães de afé Para os filhos Tudo pecador Tudo egoísta Querendo edificar Uma torre para si Um império para si Deus disse Olha aí De novo De novo De novo De novo Se Jesus Fosse baiano Ele disse Olha aí Olha o pai Aí a trindade disse Então vamos descer lá Vamos confundir a língua deles Para que eles façam aquilo Que nós Ordenamos fazer Encher a terra Polvoar a terra Não nessa proposta egoísta E a gente pode tirar Várias lições aqui Que eu nem vou fazer isso agora Tirar várias lições aqui Que inclusive Cabe para nós Na ordem que Deus nos disse Por exemplo Para evangelizar todo mundo Para a gente sair do nosso quadrado Para a gente influenciar outras pessoas Para a gente ir mais além Parece que a gente Está Crentes Eu estou falando Nós Estamos mais ou menos Repetindo esses pecados aí E não tem novidade nenhuma Mas a gente vai perceber isso Ao longo dos estudos A fé e os seus heróis Então Do capítulo 12 Ao capítulo 50 Abraão Por exemplo Abraão É esse primeiro homem Então Abraão Abraão Já o nome novo Abraão Mas antes Que eu continue